Ela vem e deixa o nosso estúdio muito mais bonito Que honra Bom dia, meu amor Boa quarta-feira pra todos vocês, pra toda a nossa audiência Que bom estar aqui novamente Você tá tão linda, cara Obrigada, tô de ó sorte Inclusive ela mandou, a Val mandou um beijão pra você Val, meu amor, te amo, viu? Foi aniversário dela esses dias Isso, isso, tava em Barra Grande, comemorando Não, o sorte dá muita sorte pra gente, né? E a Val é uma mulher incrível É, sensacional Te amo, viu Val? Beijo grande pra você Carita tá lindíssima, como sempre Olha, é incrível como o preto, né? É muito chique, né? É muito chique, né amiga? Eu gosto, eu gosto Ah, eu amo também, você tá maravilhosa Mas ó, eu aqui, ó, tá vendo a nossa composição? A energia de cores, né? O preto, o marrom, o branco Olha como fica bonito Você também tá chiquíssima, viu? Não é amiga? Ah, mas é gostoso Eu adoro esses tons de rosas também Na casa, na roupa, eu adoro Tudo, inclusive hoje você trouxe dicas super valiosas pra gente, né? É, muita gente não sabe, viu Carlinha? Mas tem uma regra que a gente usa, os designers, os decoradores usam Na hora de pendurar quadros E a gente vai explicar Uma das coisas mais comuns que a gente vê Quando a gente chega na casa das pessoas É o quadro desalinhado É o quadro alto demais Você tem que levantar, sabe? O pescoço pra ver E tem uma regrinha muito fácil Que eu acho que dá pra ajudar você que tá em casa Ah, já quero ver Um erro muito comum que acontece na casa das pessoas É a altura dos quadros Claro que não existe uma forma padrão Mas antes de você sair furando a casa inteira O quadro Casa e Decoração vai te dar alguma logica Aqui é um exemplo clássico do erro E a Sarah vai nos dizer que erro é este, Sarah Pronto Aqui foi um quadro que foi centralizado de acordo com a altura da parede E nesse caso a gente leva em consideração o móvel que a gente tem na parede Que no caso seria o sofá Então esse sofá é onde o perfil baixo Que o ideal seria o quadro começar de 30 a 40 centímetros acima do sofá Então a gente leva em consideração aqui A altura dele começar ou 30 ou 40 daqui pra cima Então ele está muito alto No caso a altura correta seria essa aqui Já adequando ele à altura como a gente estava explicando Essa a 30 centímetros exatamente Bom, se você for optar por um outro formato Esse aqui é um outro exemplo E a Sarah vai nos dizer a altura correta que ele tem que estar na sala Que esse estaria correto Na verdade a gente leva em consideração nesse caso Que não tem um móvel abaixo, ele está ao lado A gente vai levar em consideração o que é padrão Que seria um eixo de 1,60 de altura Que é a metade do quadro Então a gente mede do chão Do chão a 1,60 Que é pra estar na metade do quadro E aí a perfuração desse quadro vai ser De acordo com o tamanho do quadro A diferença pra cima Bom, Sarah Eu tenho vários formatos Várias molduras Eu quero fazer uma parede assim Como esta Eu quero saber qual a dica Por onde começar Nesse caso Normalmente a gente parte do quadro Que tem o maior Como eu posso dizer O maior formato E que você quer chamar mais atenção Exatamente Aqui é outro exemplo De que tudo se mistura agora Exatamente Não tem nada padrão Não tem nada Nenhuma regra Nem de moldura Nem de cor É o... Pra ser o livre Na verdade aqui Nem estilo de arte também Porque aqui a gente tem música A gente tem cinema A gente tem releituras de artes mais antigas Com uma pegada mais jovial Então é uma mistura de todo Claro que aqui é uma exposição, né? Vocês estão vendo que eles estão bem baixos Aí vai depender do ambiente Onde você queira colocar Obrigada Sarah Que é design de interiores Nos deu dicas valiosas Eu tenho certeza que você que está em casa Gostou muito E vai aplicar Obrigada Carita, que dicas, viu? Olha, Carlinho Quando a gente aprende essa fórmula De 1 em 60 Que é o ponto principal A gente não erra mais Não sai deixando os quadros desalinhados Você há de convir que o quadro desalinhado Ele causa um certo desconforto, né? Na decoração Sim No ambiente E uma coisa alinhadinha Bonita, correta Fica muito charmoso E dá uma sensação de De que está tudo no lugar Verdade E aí eu vi também aí na matéria, né? Trazendo a cor escura, né? Na parede Também é uma forte tendência, né? Quando você quer misturar o colorido Hoje não tem mais essa história de você casar tudo bonitinho Ou se todas as cores serem a mesma cor da parede Pode ser uma parede só Exato De uma cor mais forte Você pode fazer várias composições de quadro E aí a regra de 1 em 60 É para qualquer tamanho de quadro Para pratos Muita gente gosta de colocar Eu adoro pratos na parede também Então para ficar tudo alinhadinho, tudo bonito Você viu também que na hora de compor Não precisa estar tudo igualzinho, gente Não, é isso que eu achei bacana Você pode estar misturando texturas Você pode estar misturando formatos Molduras Então está tudo muito... E sabe o que é legal, Carita? É você ressignificar Né? Assim, na sua casa Dá uma energia diferente Para um espaço que de repente você queira Dar uma cara nova para ele Eu estou fazendo isso na minha casa, né? No meu quarto Eu estou ressignificando Com os mesmos móveis Mudando de lugar Né? E transformando Às vezes você está mudando ali uma parede Um piso Alguma coisa Mas você ressignifica aquele espaço Exatamente Porque é diferente, né? É diferente E olha, hoje os profissionais Da área do design, da decoração Eles estão trabalhando muito isso Da gente estar ressignificando Da gente estar mudando o ambiente Para dar um conforto maior Para ressignificar aquele ambiente Mudando uma coxa, uma parede É... Coloca um quadro? Um quadro, exatamente Um quadro na parede Ou faz uma parede cheia de quadros Você vai ver como vai sim Ressignificar o seu ambiente E o seu espaço Escolha um espaço E faz isso que a gente está falando Que você vai ver Que vai dar super certo Mais é menos Ou menos é mais Ou mais é menos Para a decoração O Ítalo Dion está perguntando Se o mais é menos Ou se o menos é mais Olha, depende do gosto De cada pessoa Tem gente que gosta de ousar Tem gente que é mais Menos ousado Mais... É... Eu acho que depende muito do tempo Assim, do que você está vendo É, exatamente Por exemplo Eu tenho uma parede lá na minha sala Cara, porque eu vi aí a tua matéria E eu fiquei com vontade De fazer o seguinte Encher de quadro aquela parede Mudar a cor só daquela parede E já ressignificar aquele cantinho Ali da minha sala Então eu acho que depende muito Do que a gente está vivendo Por isso que quando a gente fala De ressignificar É porque a gente não vai sair Daquele espaço A gente não vai sair daquele local A gente vai estar no mesmo local É... Só que ressignificando Dando uma nova cara Dando uma nova cara Deixando ele mais confortável Mais aconchegante Amei Eu acho que é legal isso Amei Ó, Carlinha, muita gente diz assim Carita, hoje eu não consegui assistir o quadro Mas não tem problema A gente está nas redes sociais No YouTube Nas plataformas de comunicação da Rede Meu Norte Sigam a Carita E podem dar dicas E pedir para ela também Trazer o que vocês querem ver Porque ela atende aí As seguidoras As telespectadoras Ela também tem muitas dicas Ela faz muita coisa legal A gente faz essas pautas Com muito carinho E eu vou ficar muito feliz Que você que está em casa Nos mande sugestões Para a gente poder elaborar E é isso, gente E esse foi mais um quadro Casa e decoração E aí E aí E aí E aí